Os soldados que prestam serviço militar obrigatório podem se preparar para entrar no mercado de trabalho. Desde junho, a Base Aérea de Brasília está oferecendo cursos de formação profissional para eles. Veja os detalhes do projeto na reportagem de Ricardo Carandina. O soldado Felipe está há seis anos na aeronáutica e este deve ser o último ano de serviço na Base Aérea de Brasília. Ele já se preocupa com o mercado de trabalho, por isso, quando teve a oportunidade, começou a fazer o curso profissionalizante de auxiliar administrativo que a base oferece aos soldados. Lá fora a gente sabe que o mercado de trabalho está congestionado, então a demanda é muito grande. Então com isso, só os melhores que vão conseguir chegar ao topo. Então para ser melhor, o que hoje em dia a gente tem que correr atrás? Conhecimento. Então conhecimento hoje em dia é tudo. Quem não tem conhecimento não vai chegar a lugar nenhum. A ideia de oferecer cursos profissionalizantes na Base Aérea surgiu porque os soldados que prestavam o serviço militar obrigatório, muitas vezes saíam sem formação profissional. A primeira turma, com 110 alunos, começou em junho e se formou este mês nas áreas de sistema de segurança eletrônica, formação de pedreiro e auxiliar administrativo. E os que decidirem ficar na aeronáutica vão poder aplicar ali os conhecimentos que adquiriram. A importância maior para a gente é poder inserir na sociedade o jovem, esse jovem soldado, já pronto para ingresso no mercado de trabalho, mediante uma especialização em várias áreas, como hotelaria, mecânica, auxiliar de escritório. Os cursos aqui na Base Aérea de Brasília são feitos em parceria com instituições como o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e com recursos do Pronatec. O treinamento profissionalizante inclui noções de como redigir um currículo e de como se comportar numa entrevista de emprego. Eles recebem ainda orientação sobre diversos temas. Nós trabalhamos a orientação da parte financeira, planejamento financeiro, planejamento familiar, questão de doenças sexualmente transmissíveis, a questão da utilização de drogas. São palestras de caráter de orientação geral, onde a gente visa formar o cidadão e ao mesmo tempo o profissional também.